Oi gente, tudo bem com vocês? Dê oi amiga! Oi gente, tudo bem com vocês? Estou aqui com a minha amiga Thaís Tem vídeo com ela aqui no canal já, pra quem não viu, nós gravamos um eu nunca Ela pegou trauma Não, veja, quem não assistiu, vou deixar aqui no card de informações pra vocês verem Mas enfim, estamos começando o vídeo hoje diretamente do avião, vejam só Nós estamos indo viajar Com certeza? Estamos em polgadérrimas Eu não vou fazer suspense, porque já com certeza vai estar no título, né, pra onde estamos indo E estou felizona E é isso, vou mostrar um pouquinho da viagem pra vocês Bora lá Gente, voltei pra falar pra vocês que eu tô um pouquinho nervosa Porque faz tempo que eu não voo de avião, né Quer dizer, claro que tem que ser de avião, né, só do que de vassoura Mas enfim, oremos, que dê tudo certo Se eu continuar esse vídeo, se vocês verem o final dele, é porque deu tudo certo Então, partiu Gente, chegamos no Rio de Janeiro Yeeey, tô muito feliz Desembarcamos no aeroporto do Galeão E, nossa, era meu sonho conhecer o Rio Eu tô muito, muito feliz Eu acho que eu já devo ter falado em algum vídeo Não me lembro qual, mas do momento que algum eu falei Sempre foi meu sonho conhecer aqui Desde criança eu assisto as novelas da Globo E quase todas mostram coisas do Rio E eu ficava vendo aquelas paisagens lindas, maravilhosas E sempre eu ficava fascinada com as coisas daqui Achava tudo muito lindo E estou muito animada Como eu falei, vamos mostrar tudo da viagem pra vocês E eu acho que vai ser o máximo Então, bora lá que agora a gente vai pro hotel E aí, meu povo Nós já chegamos no hotel Deixamos nossas coisinhas lá E agora estamos aqui no Uber Estamos indo pra praia de Ipanema Na Pedra do Aguador Que dizem que tem uma vista mara Uma cor do sol lindo E creio que sempre que eu já vi várias vezes E fotos de lá Que realmente é muito lindo mesmo Agora estamos aqui passando Na frente da Lagoa Rodrigo de Freitas Perfeito, né? Não dá pra ver nada Bom, não deu pra ver muita coisa Mas outra hora eu mostro direitinho pra vocês Acho que a gente vem aí qualquer hora Até o fim da viagem Dar uma passeadinha aqui também E é isso aí Partiu praia Chegamos na praia de Ipanema Estamos aqui com o Tom Jobim Nosso amigo Tom Estamos ouvindo uma bossinha nova aqui Bossinha nova é ótimo E olha a praia Gente, essa água é linda Nossa, não sei se tá dando pra ver Mas é lindo O mar super cristalino Chocada Estamos aqui agora andando Na praia de Ipanema Muito linda ela Estava fazendo uma sessão de fotos Aqui na praia E uma onda me pegou em cheio Tô com o cabelo encharcado agora Não era a hora ainda Mas enfim Tá bem gostosinha a água até E hoje tá bom o tempo, né? Sim, o tempo tá ótimo Porque não tá frio E também não tá um calor Eu esperava um rio 40 graus, né? Fomos enganados Mas tá bom, está mara Vejam só atrás de mim A pedra do Eduardo É pra lá que nós estamos indo agora Gente, nós acabamos de encontrar Um vendedor do Biscoito Globo Nós estávamos doidas atrás Quer dizer, não doidas Que ainda não deu tempo, né? Mas a gente já veio na intenção de comprar Porque pra quem não sabe É super famosinho esse biscoito aqui, ó É um biscoito de polvilho, né? E pegamos um mate também Que o moço falou que é típico aqui no Rio Tá muito gostoso Eu já experimentei E o biscoito? Super gostoso Vale a pena experimentar Eu não experimentei ainda Deixa eu pegar, caralho Experimentar com vocês para ver Aí, ó É a cara de um biscoito de polvilho Muito bom Adorei E tá super gostosinha A gente comendo e bebendo aqui Fazendo quase um piquenique, né? À beira da praia, ó Chegamos na pedra do Arpador E tem uma galera aqui, ó Atrás, tá todo lado Todo mundo esperando pra ver o pôr do sol Já está quase escondo, inclusive Por aí que eu não estou enxergando direito na tela É insano É super bonito a vista daqui de cima Como vocês podem ver, né? E pra quem tiver interesse De ver que está vindo aqui algum dia É super fácil É na praia de Ipanema No posto 7 Ao lado do posto 7, né? E é fácil de chegar, gente Estava com medo de ter alguma trilha Gente, pegamos uma cervejinha agora Para brindar esse pôr do sol maravilhoso Bom, peraí Como eu estava falando Pôr do sol mar e da vista Eu vou virar a câmera traseira Agora pra vocês verem um pouquinho Da vista mara Gente, aí aconteceu o pôr do sol Vocês viram que lindo que fica? Olha essa vista daqui de cima O sol já se pôs Tinha a maior galera aqui assistindo No filmeiro que estava todo mundo Que eu estava vendo o hospital Mas ainda tem um pouquinho de gente, ó Fica bem cheio aqui mesmo Nós estamos no chão com essa vista linda Não, cada canto que a gente vai É uma vista mais linda que a outra, né? Agora já está quase anoitecendo Aí fica esse degradê lindo aqui, ó Deixa eu tentar focar pra vocês verem bem Vamos lá 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 Nós estamos andando aqui No calçadão agora Coloca essa mochilinha desse jeito Porque, né, gente Precação é tudo nessa vida, não é mesmo? Ai, eu já estou amando E aí, primeiro dia Fizemos quase nada, né? É, mas foi muito legal Foi tudo muito lindo É, já está sendo mara Quando ela passa O mundo inteiro Se enche de graça E fica mais medo Por causa do amor Por causa do amor Estamos dando tchau Para a orla de Ipanema Olhem só Gente, tem bastante gente Gente, tem bastante gente Andando aqui na orla Caminhando, andando de bike Até que, aparentemente, é bem tranquilo A gente estava um pouco amedrontado, né? Mas está tranquilo E está super gostoso Andar aqui à noite também Agora estamos esperando o Uber Para sair pela night Gente, viemos o bar No arco da Lapa No arco da Lapa, né? Pelo sete anos Eu vou te cercar A purêna Tivão, né? E eu vou te cercar Mas não é... Se não me enxergar Só me enxergo Meu amor Se não me enxergo Se não me enxergo Já me enxergo Oi gente, nós já chegamos no hotel agora, viemos embora E eu não filmei mais lá no barzinho pra vocês porque acabou nessa bateria, vocês acreditam? Nenhuma das duas com carregador portátil, nem nada E ficamos lá curtindo, sem celular, sem nada Quase que a gente não conseguia nem vir embora, pegar o Uber Mais um pouquinho, por 1% de bateria não dava, hein Sorte que conseguimos e deu tudo certo no final E bom, não deu pra filmar também muito bem lá Porque como vocês puderam ver, o som tava super alto no último Não dava nem pra gente conversar direito Mas foi super gostoso, era um barzinho É barzinho, né? Que fala? Bar de samba É, bar de samba, isso E foi super gostosinha, vocês viram lá a bandinha ao vivo, né? Bandinha não, grupo de samba, tocando, cantando E bem no final, na hora que a gente veio embora, começou as músicas mais legais Que todo mundo conhece, as mais agitadas, sabe? Daí que começou a ferver mesmo, mas é sempre assim, né? Na hora de ir embora que o negócio ferve E a gente veio embora mais cedo Não ficamos até muito tarde Porque amanhã nós vamos fazer o City Tour pelo Rio Vamos ter que acordar super cedo Então preferimos dar uma descansadinha agora à noite Mas deu pra aproveitar bastantinha o dia hoje Como vocês puderam ver Foi super legal na Praia de Ipanema E agora night na Olapa também E amanhã tem o City Tour Vamos para o Cristo, para o bondinho do Pão do Açúcar Para a Floresta da Tijuca Enfim, muitas coisinhas ainda estão por vir Estou super animada, mas agora vamos dormir para descansar É isso aí, beijocas